Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 24 de setembro. Eu estou aqui em Giverny com esta mostra em grupo. Faço parte da organização Who's Who desde 2005. É a minha segunda vez exibindo com eles. Já fiz algumas mostras em Paris e eu trouxe essa série de pinturas chamada Why Not? Por que não? São duas telas. E essa mostra foi idealizada para fazer uma homenagem ao Claude Monet, que tem a Fundação Monet aqui do lado. Eu estou muito feliz com a repercussão. Ontem já na abertura tive pessoas interessadas e também escolheram uma foto do meu trabalho para o Jornal Local, o que ajuda muito na divulgação que acontece aqui na Normandie, uma região muito bonita da França. E eu estou muito feliz de estar aqui e é isso. Obrigada a todos. Obrigada.